Beren, tá com o pai Beren Ah, esse Berenzica, rapaz A intenção de ir Berenzica foi o único cara que matou nessa porra E o Berenzica foi o pior KD deles Acredito, cara Tirando onda Tirando onda Porque matou o cara KD 0.1 É isso mesmo Se você matar o Dudu lá Eu te viro seu fã Beren, viro seu fã Deixa o cara ficar te gastando, Beren Beren, deixa o cara ficar te gastando Já levaram o Fab já Aqui, ó Três caras aí Dungas, tem Do terço à esquerda Na escadinha, subiu Quatro, Dungas, gol Porra, fodeu O time todo na escada Você viu o meu? Foda-se Berenzica Ah não, foi o Daniel que levou Tchuu Olha minhas câmeras aí Três Para essa porra Essa parede aí, Berenzica Caralho Mas tira essa parede do seu lado aí, velho Levei três Aí, Berenzica Essa parede aí Isso é o preto Berenzica Cala a boca, porra Não ir pro Bunk Porra Tô falando Olha as câmeras Os caras não olham as câmeras Ficam olhando a câmera Não tem câmera, vadia Como é que eu vou olhar a câmera? Não tem o quê? Não comentem aqui Quatro Cala a boca Olha o meu 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 Vêi o cara 5K que tem um olhãozinho, meu parceiro Anota aí, meu parceiro Anota aí 5K Caralho Os caras foram burrou agora, velho Danielzica ficou no mesmo pixel o tempo todo Ele matou todo mundo Mas parceiro, burrou meu ovo, tá? Eu fui, voltei pro pixel Eu dei a bunda É, barato é louco Vou tentar salvar isso aqui, peraí Um, eu dei a bunda é Um, eu dei a bunda é Um, eu dei a bunda é